MÚSICA MÚSICA É bom? Quer chupar? Chupa! MÚSICA MÚSICA Se inscreva no canal e se inscreva no canal! e deixe-me com esse vídeo . 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 Ahahahah! Vamos ver se não tem que me deter! Deus doi mais velhinho! Deus doi! Deus doi! Deus doi! O caralho! O caralho! O caralho! Eu vou fazer isso! É um homem que está com medo me da hora de dizer que você vai ver. É! Você vê? Está bom! Você vê? Sim! Olha! Oh! Oh! Oh O que é isso? Eu entendi o filme. O que é isso? O que é isso? Estou com a vida Ele vai dar toda sua casa Então você continua Um dia que você tem a ser Como é? Nossa, olha que você é interessante Não é possível Agora digo digo Ah, não é Ahn thio Ahn thio Ahn thio Não é nada Não, não é tu não está me enumendo eu também acorsi aqui na live é o que ele fala não vai virar o que ele chegou é oficial bolo ihahahahahah o que é o que é o que ele chegou é oficial tem nada mal bolo é deus esponjo papa é cheio de rio é um 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 tens idê eles ele conseguem todas as coisas basicamente meja Z Jeder ele manteste ele manteste ele manteste Z girl arre endere linia garoto oit . 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 O que é isso? e aí eu sou um homem e aí eu vou falar 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 agora vamos ver a video eu espero que vocês não se esqueçam de compartilhar e ver vocês no próximo vídeo eu vou ver a próxima vídeo de 1,5% PEACE